Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui novamente na nossa série de Ark Extinction. E é o seguinte pessoal, notícias boas. Pera aí, deve ter algum bicho aqui, mano. Cuidado. Oi! Nossa, tem um espino ali, velho. Notícias ruins. Mas a notícia boa é que a nossa casa tá inteira, nosso trike tá vivo e nosso barquinho tá de boa ali, cara. E a notícia ruim é que tem um espino aqui na minha base, velho. O que eu faço agora? Estou sendo ameaçado. Mas, galera, vocês viram que no vídeo passado tinha um NPC rondando a nossa base, velho. E eu vi lá no vídeo do Pedrão, insano, né? Que ele domou um NPC, galera. E é bem legal, cara. Eu vou tentar fazer isso se a gente encontrar um hoje, tá? Fora isso, a gente tem que expandir um pouquinho a nossa casa, tem que fazer várias coisas, tem que continuar aqui a construção de tudo, né? Afinal, a gente tá há três vídeos aí praticamente procurando abrigo. Então, a gente tem muita coisa que fazer. Só que eu confesso que aquele espino ali vai me deixar incomodado, cara. Eu não sei nem o que eu vou fazer com ele, velho. Eu vou ter que deixar ele ali, tipo, não tentar chamar a atenção dele, né? Tomar certo cuidado, porque senão vai dar ruim, velho. E vai dar ruim porque o bicho vai destruir tudo. A ideia também era tentar domar ele, mas eu acho que por enquanto tá meio cedo, galera, de tentar domar um espino. Até porque eu nem posso fazer sela pra ele. A não ser que ele fosse um guardião, né? Da nossa base e tal. Beleza, mas... Mesmo assim é difícil, galera. Pô, eu tô alimentando o Dodô aqui sem querer, velho. Pô, Dodô, nem quero você... Eita, fiz uma porta sem querer, velho. Fala sério. Tô precisando de madeira aqui, fico fazendo porta. Bom, mas vamos trabalhar, galera. Vamos pegar bastante madeira pra tentar fazer as nossas coisas depois. Eu prefiro não sair com o trike por enquanto. Enquanto esse espino estiver aí, eu vou ficar na minha. Não vou mexer com ele. Vai que dá ruim, né? Melhor ficar quietinho, né, galera? E vamos pegar muito material aqui pra gente poder construir e expandir a casa. Na verdade, o interessante não é nem expandir agora, mas sim fazer, por exemplo, smite. Fazer essas coisas aí, que no futuro é óbvio. A gente vai precisar e muito, né? Cara, que susto. Quem é você? Alô? Fala, Pedro. Ah, é pra aceitar o convite da tribo, galera. Aí sim. Beleza, deixa eu ver se tá... Ah, já tá, já. Juscelino, gente. What the fuck é o NPC dele domado? Vou deixar o Juscelino pra te ajudar aqui, beleza? Beleza. Beleza, você tá me ouvindo? Tô ouvindo agora. Ah, tá. Beleza, então. Valeu, aí. É nóis. Ele faz alguma coisa? O Juscelino bate pra caramba, dá topo, é bichão. Ah, beleza. Só dá a força pra ele, que ele trabalha de graça. Maravilha. Valeu. Ele vai te ajudar a tomar bicho, ó. Ô, se eu puder matar aquele espino ali. Ah, beleza. Valeu. Vou pegar outro bicho lá pra matar ele, que esse cat não mata ninguém. Beleza. Aí, galera. Problema resolvido. Ganhamos aqui um NPC de brinde, velho. Você tem que saber como que esse bicho trabalha, galera. É o Juscelino, velho. Ai, caraca, velho. Tem que dar comida? Como que é? Acho que tem que dar comida pra ele trabalhar. Ele tem 50 mil de vida, galera. Não sei se vocês lembram. Há um tempo atrás, eu tava tentando matar um, velho. Ia ser impossível, né, cara? Eu não sei nem como que eu faço pra... Ó, me segue, mano. Pera aí. Me segue. Tá me seguindo, né? E ele corre muito, galera. Ele é muito rápido. Pô, beleza, Juscelino. Fica, ó. Vou fazer o seguinte. Vou dar uma porrada no Dodô. Será que ele vai também? Ô. Bate no Dodô, mano. Qual é? Tá. Eu tenho que deixar o... Atacar o meu alvo. Beleza. Agora ele vai bater no Dodô aqui, viu? Vai lá, Juscelino. Mata o Dodô. Não! Ah, mano. Isso que é ruim, galera. Ele é meio louco. Ô, 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 ô. Volta aqui, rapaz. Ele mata, velho. Só que ele vai... Ele vai afundar atrás dos bichos, galera. Só que ele é muito forte, velho. Você farma também, cara? Qual é que é? Qual é que é? Eu não sei se ele farma ou não, mas... É, ele matou o bicho lá e não apareceu nada aqui, né? Tá. Mas, beleza. Deixa ele aí, galera. Ele vai ajudar bastante, gente. Tem que tomar cuidado pra eu não bater nele. Vou trazer ele aqui pra minha base. Ele vai ser meio que... Eita, mas que isso, velho? What the fuck, mano? É o Pedrão loucão aí. Tá, fica aqui, mano. Beleza. Eu tenho que upar aqui alguns levels meu. Vou aumentar peso, galera. Eu tô com 400 de peso, mas eu ainda acho que 400 é muito pouco. Que isso, velho. Olha o espino do Pedrão, galera. Que coisa mais linda. Bom, vamos aí continuar pegando a nossa madeirinha. O ideal hoje é fazer pelo menos algumas daquelas flechas de torpor, né? E também fazer a boleadeira, galera. Isso pra gente tentar pegar um dinofoador, alguma coisa assim. E fazer uma estação de teme. Claro, não sei se vai dar tempo de fazer tudo isso hoje. Porque são planos mirabolantes, né? Mas a gente tenta. Aqui eu vou bater com picareta pra gente pegar um pouco de silex. E se duvidar, vim um pouquinho de ferro, né? O ferro mineral, né? O minério, o metal, né? Eu falo ferro, metal, velho. Isso é louco. Me confundo tudo. Mas de qualquer forma... Tá aí, já veio dois metais. Se eu não me engano, são cinco ou dez pra fazer a smite. E ó, dois piteirinhos ali, velho. No jeito pra gente conseguir tamar, hein, galera? Só que eu tinha que ver os comandos desse NPC pra ver se ele dava torpor nos carinhas aí na porrada mesmo. Pera aí. Vamos ver, galera. Vamos ver, tá? Vamos com calma aqui que a gente vai ver tudo certinho. Já peguei muitos silex. Eita, até quebrou a picareta, velho. Cê é louco, hein? É o bicho trabalhador, hein, galera? Eu sou o bichão trabalhador. Bom, eu vou estudar esse NPC, galera. Eu vou ver do que ele é capaz. E eu acho que a gente vai conseguir fazer coisas bem legais com ele, né? Mesa de ferreiro. Tá aqui. Ok. O que a gente precisa? Metal fundido, né? Então a gente tem que fazer a forja antes. Que loucura, né? E eu não aprendi a forja por enquanto. Tá aqui. Beleza. Nossa forja, então, vai muito couro. Bom. Ai, olha, olha. Puxa vida, galera. Será que eu já aprendi a boleadeira? Então, vamos com calma. Vamos aprendendo as coisas aí na calma que a gente vai conseguir. Boleadeira. Eu tenho que fazer a forja hoje, então. Mesmo assim, eu preciso de couro. Caramba, eu não tenho couro. Eu devo ter couro. Por que eu tô falando assim? Eu devo ter couro, sim, galera. Deve estar lá no barco, se eu duvidar. Esse barco eu vou trazer mais perto. E eu vou tunar esse barco em breve, galera. Eu vou tunar ele. Vou deixar ele boladão. Eu só não destruí essas coisas aqui ainda porque... Pior que não tem nada de couro, velho. Porque ainda tem um baú e uma cama ali que eu tô usando, ó. Mas, cara, já vamos deixar ele mais perto ali. Vamos ver um esquema louco, galera. Tá cheio de espino por aí. Espino, não. Piteiro por aqui, velho. Tá legal aqui. Tá bem tranquilo. Esse dodôzinho vai pra fita, né? Aí, já tolei o barco aqui na areia. Espero que ele saia depois. E vamos fazer lança pra matar, velho. Senão, não vai dar, né? Olha, já dá pra fazer até uns crops, hein? Dodôzinho. Se o lugar é errado, na hora é errada, meu filho. Ô, quebrou? Ah, quebrou na primeira minha lança, velho. Olha aí, hein? Pô, dodô. Não, 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 não. Não vai pra água, não. Não vai pra água, não, safado. Level 400, mano. Pra que tudo isso, ô jogo? Dodô, morre. Ô, NPCs, em vez de me ajudar, você fica só olhando, hein? Tô vendo isso aí, hein? Morre. É, galera, o começo aqui é sinistro, hein? Boa. Boa. Toma. Toma. Ah, achei que nunca mais ia morrer. Beleza. Vamos pegar couro. Não deu pra pegar muito, mas eu acho que vai ser suficiente pra gente poder pegar mais e mais e mais. Beleza, então vamos fazer o seguinte. NPC. Juscelino, grande Juscelino. Me segue. Ele segue muito, galera, ele é muito insano. Eu vou aumentar o meu dano de combate, tá? Vou fazer boleadeiras. E o ideal, galera, vamos fazer aqui umas, sei lá, umas 10 aí. O ideal era eu fazer aquele negócio, esse daqui, ó, a clava de madeira que dá torpor, tá? Então vamos ver essa clava, quanto que custa. Dá pra fazer bastante. Vou fazer umas 5 aí, só pra gente ficar de boa também. E agora a gente vai pra cima do que, ó? Dos piteiros, galera. Os piteiros é o que há. Vamos lá. Atravessa aí. Grande Juscelino. Chega aí que o dia hoje tem que render, mano. Ele tá vindo? Nossa, ele tá atrás de mim. Que loucura. Bom, eu vou tentar sinalizar aqui. A porrada dele é muito forte, ó. Piteirinho, galera. Piteirinho, hein? Pega, mano. Boa. Para, para, para. Para, mano. Ah, não. Ele não caiu ainda, galera. Eu achei que ele tinha caído, velho. Que vacilo. Continua batendo, velho. Vai, vai. Ataque meu alvo. Vai. Vai, mano. Bate aí. Faz o piteiro cair. Eleva 300. É do bom esse. Eu tô loucão, galera. Eu tô loucão ou não tô? O bicho morreu, velho. What the fuck, mano? Ah, ainda vem cagar. Ah, mano. Qual é? Eu não entendi mais nada, galera. Não entendi mais nada. Será que eu peguei um pouquinho de carne? Tipo, eu dei carne pra ele agora. Será que eu posso mandar em você? Não? Deixa eu ver, galera. É meio confuso mexer com ele, né? Tipo... Tá. Eu queria que ele derrubasse, que ele desmaiasse o bicho. Ó, por exemplo, esse daqui, ó. Vamos jogar uma boleadeira no pezinho dele aqui. E vamos atacar ele, velho. Ah, ele vai matar, ó. Deu de um assovio neutro se o bicho desmaiar. Deixa que eu farmo, mano. Que ódio, galera. Ele tá farmando tudo. Tá. Beleza. A porrada dele é muito forte. Já percebi isso. Então... Cara, eu tô com medo de mandar ele me bater num trike, né? Eu acho que ele é meio covardia. De qualquer forma, esse daqui, ó. Esse aqui. Pera aí. Vai, mano. Mata isso daqui. Ô! Pô, velho. Ele não escutou o assovio. Mano, vem aqui, ó. Aí. Quando eu ver que o bicho já tá morrendo, tem que mandar ele parar, né, velho? Beleza. Parou. Eu vou pegar o couro dele. Esse bicho aqui é muito cegado, né, galera? Aí. Não! Nossa, velho. Para de farmar minhas coisas, maluco. Eu não sei se tá vindo pra mim o que ele farma, mas eu imagino que não, galera. Eu não tô vendo, pelo menos. Bom, mas a ideia era pegar um piteiro, né? É, pelo jeito... Do jeito que esse cara é maluco, galera, isso daqui não vai dar muito certo, não. Agora eu vou tentar um trike, galera. Será? Putz, pior que eu posso morrer nessa brincadeira. Isso que é ruim. Isso que é o ruim. Pera aí. Eu acho que ele não vai vir atrás agora, né? Beleza. Uou! Agora ele não me ajuda. Hum, Prime Dodô me mata e o maluco não faz nada. Beleza. Bom, Yoshi Bolt tá ali. Fua, fala sério, hein, galera. Perder tudo que eu tinha ali não dá, não. Ô, maluco. Ou você me ajuda, ou você... Ou você me ajuda, cara. Assim. Aê. Prime Dodô ali é feroz, galera. Feroz demais. Será que ele vai correr atrás de mim se eu for lá pegar minhas coisas? Mano, me ajuda, velho. Será que ele tá bravo comigo? Pelo jeito não, né, pessoal? Pelo jeito ele não tá bravo. Vou pegar nossas coisas. Ah, aqui tem um bichinho, né? Esse Prime Dodô vai morrer, galera. Esse aqui merece morrer, hein? Vem cá, Prime. Mano, vem aqui, ó. Eu vou tentar a última vez, velho. Ataque meu alvo. Pera aí. Pera aí. Tem um piteiro lá, galera. Ele vai pousar. Mas eu acho que eu não vou usar ele pra... Pra tentar domar o piteiro, não, galera. Ele é muito vacilo. Ô, rapaz. Me segue aí, mano. Isso aqui que eu vou fazer arriscado, galera. Porque... Sabe como é, né? Eu vou mexer com o bicho que me matou ali. E se ele me matar de novo, daí deu ruim, né? Aê. Beleza. Olha, isso aqui é só um sinal, velho. Vai. Pega, velho. Prime Dodô. Eu errei. Eu errei. Calma, calma, calma. Meu Deus do céu. Mas é muito ruim de mira, hein? Ah, por que o bicho fica em cima do trike, velho? Essa covardinha... Isso aí é covardinha, velho. Boa. Em cima de... Ih, rapaz. Tem dois batendo nele, galera. Bom, ele tem 50 mil de vida. Na real é pra ele matar todo mundo, né? Vai, mano. Vai, velho. Mata esse Prime Dodô. Mata aí pra nós. Boa. Garoto. Ele nem tá levando dano no bicho, né, galera? Vocês veem aqui, ó. Ó. Quando ele matar... Putz, o bicho vai pra água, velho. Sério mesmo? Não! Agora eu fiz cagada, galera. Agora eu fiz cagada. O bicho vai bater nele. Ô, bicho. Mas bate nele, não é nele? Ai, caraca, velho. Nossa, eu fiz uma inhaca, galera. Que vocês não têm noção. Não devia ter apertado o comando agora. O bicho tá vivo ainda. Vai, velho. Ataca meu alvo. Ô, maluco. Ataca o alvo. Isso! Vai atrás do Dodô, rapaz. Olha lá, galera. Ele tá loucão, não tá, não? Olha a treta dele, velho. Rapaz, o bicho é insano. O Dodô andando na água, velho. Mas que viagem é essa? Galera, eu vou abandonar essa história aqui porque... Nossa, deixa ele matar esse Dodô aí. Daí já foi. Não! Não me bate, Dodô. Não me bate, Dodô. Olha lá, velho. Tipo, ele mata o Dodô e eu fico só a ver navios, né? Tá, deixa quieto. Eu vou tentar fazer da forma tradicional, já que a gente não tá conseguindo. Mas pelo menos eu acho que eu consegui o couro pra gente fazer a forja. E isso já é uma evolução grande, pessoal. E é claro, ir com esse NPC pra outro local, pessoal... Não consegui o couro ainda. Ir com esse NPC pra outro local é uma vantagem muito grande, galera. Muito grande. Tá? Fica aí, mano. Sossega aí, por favor. Vou ter que matar esse bicho aqui, galera. Porque sabe como é, né? É a lei da selva. Vai, mano. Ah, quebra mesmo, lança. Quebra mesmo, lança. Couro é uma coisa bem complicada de conseguir. Eu podia pegar o Trike, né? Pra matar ele. Nem pensei direito. E o ruim é que o cara mata os bichos e a gente não consegue pegar o couro. Talvez se eu desabilitar a coleta de itens das vítimas, né, velho? Talvez. Opa, vai fugir, não. Opa, você fica aí. Você fica aí porque a treta não é sua, não. Você nem me ajudou, então não vem que não tem. O bicho tá recuando agora, tá andando de ré, velho? Que viagem é essa, mano? Morre, caramba! É muito devagar pra ele morrer, velho? Boa, garoto. Vamos lá, isso aqui é pra dar bastante couro, né? 47. Eu preciso de mais um pouquinho, galera. Eu vou fazer mais um teste. Com esse parasauro, mas pera aí, ó. Ataca meu alvo. Beleza. Pera aí que não tá funcionando o assovio. Eita, que bugado. Ok, agora aqui, galera, ó. Desabilitar coleta de itens das vítimas. Eu acho que isso já resolve. Vamos ver. Vamos ver. Vai, mano. Desossa o parasauro, meu filho. Vai, NPC. Vai. Agora a gente só fica assistindo, velho. Eu não vou nem me meter nessa briga. Esse é level 400. Agora, teoricamente, ele não vai mexer nas coisas, galera. Ele não vai mexer em nada. Tipo, em item. Que ele matar o bicho. Vamos ver, ó. Vai morrer? Não, velho. Eu não desabilitei a coleta de itens, velho. Oh, boy. Eu não sei o que acontece. Modify other ordering groups. Eu não vou mexer nessas coisas, porque... Eu não sei como que funciona, né? Mas, de qualquer forma... Ah, ele tá começando a pegar algumas coisas, velho. Vai entender o que ele pega e o que ele não pega. Da onde que ele tirou milho, velho? Tipo, what the fuck? E eu acho que pra ele a gente tem que dar carne crua. É, carne assada, pessoal. Não tenho certeza, mas eu acho que carne crua é coisa de vacilo. Dá pro maluco aí. Vamos testar, então, só. Acender esse... Opa, coloca a carne aí, né, velho. Colocar uma carninha pra ele pra ver se muda alguma coisa, porque... Pelo que eu entendi, é isso. A gente tem que dar carne pra ele ajudar a gente. Se ele não ganhar carne, ele não ajuda. Ou ajuda de uma forma burra, né? E não venha se meter aqui na minha briga, rapaz. Que agora eu vou conseguir tudo aqui que eu quero. Se ele farmasse igual um dinossauro farma, né? Pega tudo. Beleza, mas não, né? Bom, já posso fazer a forja. Show de bola, galera. Show de bola. A forja é um passo muito grande pra nossa série. Vocês podem ter certeza que sim. Ih! Tá, deixa assando mais carnes ali. Vou fazer essa forja aqui fora. Na verdade, eu tava pensando em expandir isso daqui. Então, se eu colocar a forja aqui... Ah, dane-se. Depois que a gente tiver bolado, eu vou fazer forja insana, né, galera? Então, só uma tá ótimo. Coloca os metais que a gente tem aqui. Madeira. Eu vou deixar tudo aí, mas é claro que eu não vou usar tudo isso. Ó, só vamos ver, galera. Se vai mudar alguma coisa agora com carne assada. Tipo, será que o cara vai me respeitar mais, velho? Vamos ver. Ué, cadê a carne? Ah, tá aqui. E aí, mano? Ah, ele tá comendo. Ele não come carne crua. Ele não come carne crua. Ele é meio frescão, galera. Agora que eu percebi. Mas de boas. E aí, mano? Qual é que é a sua? Deixa eu ver. Habilitar coleta de itens. É, não entendi, galera. Tem isso, tem isso. Transmitir emoções, galera. Que viagem é essa, velho? Só... Ah, obrigado. Tá, galera. Vamos tentar fazer mais um testezinho com mais algum bicho aí que a gente achar no caminho. O pior é que agora é só na outra ilha, né? Será que lá... Ah, voltou um trikezinho lá. Vamos tentar fazer ele matar o trike, beleza? Ó. Me segue. Ataque em meu alvo. E desabilitar o item de coleta. Ok. Beleza. Vamos lá, Juscelino. Participação especial do Juscelino hoje, galera. Lembrando que ele é o grande protetor da nossa ilha agora, né? É muito importante pra nós aí. Bom, vamos falar pra ele atacar o trike. Ó, só vai, ó. Toma! Vai lá, Juscelino. É com você, hein? E quando... Eita! Eita! Aquela fumacinha lá, velho. Esse aqui é level alto, me parece, né? E ó, a hora que ele bater no cara aí, velho. Matar ele, no caso, né? Rapaz, ele tá dando um dano bom aqui nele, hein? Ui! Não! Nossa! Ele vai me matar, velho. Se ele me acertar, ele me mata. Tudo bem que ele tá longe. Ele me deu uma chifrada, velho. Ele é muito forte, rapaz. Não vou nem me meter mais na briga. Deixa eu até comer aqui algumas coisas. Vai, Juscelino. Mata ele, velho. Pra que eu nem matar ele, eu coloco em neutro, velho. Ou deixa pra ver se ele vai farmar mais coisas ou não, né? Olha só eu ajudando, hein, galera. Se o bicho vira pra mim aqui também, ferrou, né, mano? Vai, rapaz. Ah, pegou tudo, velho. Pegou tudo, né? Mas não tem nada no inventário dele. Você é maluco, cara. Você é maluco. Enfim, galera. Vamos só, então, finalizar de outro jeito aqui, ó. Vou pegar mais pedrinha aqui pra gente poder ter os metais necessários pra fazer smite no próximo vídeo. Daí a gente já fica bolado, beleza? Bom, no próximo vídeo também eu vou tentar focar, galera, e pegar um piteiro. Porque eu tô precisando demais de um bichinho voador. E eu acho que isso vai dar um grande salto na nossa série, né? Vai fazer a gente evoluir bastante. Juscelino fica aqui na nossa base. Vou dar uma estudada aí nos NPCs mais tarde. Pra ver se a gente pode usar eles de outra maneira. Mas é isso aí. Galera, espero que vocês tenham curtido. Esse foi o grande Juscelino. Se vocês curtiram aí, não esquece de deixar um like e um favorito. A gente se vê na próxima. Um grande abraço. Pera aí, ô Juscelino. Você é meio vacilão, né, velho? Ó, vamos virar aqui pra ficar bonito, ó. Isso. Não, você ficou bem na sombra, cara. Aê. Só que, né? Fica do meu lado. Mas é um vacilo mesmo, hein, velho? Aê. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Valeu. Falou. Tchau.